Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 20 de fevereiro Deuteronômio, capítulo 7 Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir E tiver lançado fora muitas nações de diante de ti Os Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e os Jebuseus Sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti Para as ferir totalmente as destruirás Não farás com elas conserto Nem terás piedade delas Nem te aparentarás com elas Não darás tuas filhas a seus filhos E não tomarás suas filhas para teus filhos Pois elas fariam desviar teus filhos de mim Para que servissem a outros deuses E a ira do Senhor se acenderia contra vós E depressa vos consumiria Porém assim lhes fareis Porém assim lhes fareis Derrubareis os seus altares Quebrareis as suas estátuas Cortareis os seus bosques E queimareis a fogo as suas imagens de escultura Porque povo santo és ao Senhor teu Deus O Senhor teu Deus te escolheu Para que lhe fosses o seu povo próprio De todos os povos de sobre a terra Porque povo santo és ao Senhor teu Deus O Senhor teu Deus te escolheu Para que lhe fosse o seu povo próprio De todos os povos que sobre a terra há O Senhor não tomou prazer em vós Nem vos escolheu Porque a vossa multidão Era mais do que a de todos os povos Pois vós ereis menos em número Do que todos os povos Mas porque o Senhor vos amava E para guardar o juramento Que jurara a vossos pais O Senhor vos tirou com mão forte E vos resgatou da casa da servidão Da mão de faraó rei do Egito Saberás pois que o Senhor teu Deus É Deus o Deus fiel Que guarda o conserto e a misericórdia Até mil gerações aos que o amam E guardam os seus mandamentos E dá o pago em sua face A qualquer dos que o aborrecem Fazendo-o perecer Não será remisso Para quem o aborrece Em sua face lhe o pagará Guarda pois os mandamentos E os estatutos E os juízos Que hoje te mando fazer Guarda pois os mandamentos E os estatutos E os juízos Que hoje te mando fazer Será pois que Se ouvindo estes juízos Os guardardes E fizerdes O Senhor teu Deus Te guardará O conserto E a beneficência Que jurou a teus pais E amar-te-á E abençoar-te-á E te fará multiplicar E abençoará o fruto do teu ventre E o fruto da tua terra E o teu cereal E o teu mosto E o teu azeite E a criação das tuas vacas E o rebanho do teu gado miúdo Na terra que jurou A teus pais Dar-te Bendito serás Mais do que Todos os povos Nem macho Nem fêmea Entre ti Haverá estéreo Nem entre os teus animais E o Senhor de ti Desviará Toda a enfermidade Sobre ti Não porá Nenhuma das más Doenças Dos egípcios Que bem sabes Antes as porá Sobre todos Os que te aborrecem Pois consumirás Todos os povos Que te der O Senhor Teu Deus O teu olho Não os poupará E não servirás A seus deuses Pois isso Te seria Por laço Se disseres No teu coração Estas nações São mais numerosas Do que eu Como as poderei Lançar fora Delas Não tenhas Temor Não deixes De te lembrar Do que o Senhor Teu Deus Fez a faraó E a todos Os egípcios Das grandes provas Que viram Os teus olhos E dos sinais E dos sinais E maravilhas E mão forte E braço Estendido Com que o Senhor Teu Deus Te tirou Assim fará O Senhor Teu Deus Com todos Os povos Diante Dos quais Tu temes E mais O Senhor Teu Deus Entre eles Mandará Vespões Até que Pereçam Os que ficarem E se escondam De diante De ti Não te espantes Diante deles Porque o Senhor Teu Deus Está no meio De ti Deus grande E terrível E o Senhor Teu Deus Lançará fora Estas nações Pouco A pouco De diante De ti Não poderás Destruí-las Todas De pronto Para que A esfera Do campo Se não Multipliquem Contra ti E o Senhor Tás Dará Diante De ti E as fará Pasmar Com grande Pasmo Até que Sejam Destruídas Também Os seus Reis Te entregará Na mão Para que Desfaças Os seus Nomes De debaixo Dos céus Nenhum Homem Parará Diante De ti Até que Os destruas As imagens De escultura De seus Deuses Queimarás A fogo E a prata E o ouro Que estão Sobre elas Não cobiçarás Nem os tomarás Para ti Para que Te não Elaces Neles Pois Abominação São ao Senhor Teu Deus Não meterás Pois Abominação Em tua casa Para que Não sejas Anátema Assim como Ela De todo A detestarás E de todo A abominarás Porque Anátema É Exortação A ter em memória Os benefícios Do Senhor Capítulo 8 Do livro De Deuteronômio Todos os mandamentos Que hoje Vos ordeno Guardareis Para Os fazer Para que Vivais E vos Multipliqueis E entreis E possuais A terra Que o Senhor Jurou A vossos Pais E te lembrarás De todo O caminho Pelo qual O Senhor Teu Deus Te guiou No deserto Estes Quarenta Anos Para te humilhar Para te tentar Para saber O que estava No teu coração Se guardarias Os seus mandamentos Ou não E te humilhou E te deixou Ter fome E te sustentou Com o maná Que tu não conheceste Nem teus pais O conheceram Para te dar A entender Que o homem Não viverá Só de pão Mas que De tudo Que sai Da boca Do Senhor Viverá O homem Nunca se envelheceu A tua veste Sobre ti Nem se inchou O teu pé Nestes Quarenta Anos Confessa Pois No teu coração Que Como um homem Castiga Seu filho Assim Te castiga O Senhor Teu Deus E guarda Os mandamentos Do Senhor Teu Deus Para o temeres E andares Nos seus Caminhos Porque o Senhor Teu Deus Te mete Numa boa terra Terra De ribeiros De águas De fontes E de abismos Que saem Dos vales E das montanhas Terra De trigo E cevada De vides Figueiras E romeiras Terra De oliveiras Abundante De azeite E mel Terra Terra Em que comerás O pão Sem escassez E nada Te faltará Nela Terra Cujas pedras São ferro E de cujos Montes Tu cavarás O cobre Quando Pois tiveres Comido E fores Farto Louvarás Ao Senhor Teu Deus Pela Boa terra Que te deu Guarda-te para que te não esqueças do Senhor, teu Deus Não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno Para que porventura, havendo tu comido e estando farto E havendo edificado boas casas e habitando-as E se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas E se acrescentar a prata e o ouro e se multiplicar tudo quanto tens Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus Que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão Que te guiou por aquele grande e terrível deserto De serpentes ardentes e de escorpiões e de secura Em que não havia água E tirou água para ti da rocha do Seixal Que no deserto te sustentou com maná Que teus pais não conheceram Para te humilhar e para te provar E para no teu fim te fazer bem E não digas no teu coração A minha força e a fortaleza do meu braço Me adquiriram este poder Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus Que Ele é o que te dá força Para adquirires poder Para confirmar o seu conserto que jurou A teus pais como se vê neste dia Será porém que Se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor, teu Deus E se ouvires outros deuses E os servires e te inclinares perante eles Hoje eu protesto contra vós Que certamente perecereis Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós Assim, vós perecereis Porquanto não quisestes obedecer A voz do Senhor, vosso Deus Moisés lembra aos israelitas As suas murmurações E suas infidelidades Capítulo 9 Ouve, ó Israel Hoje passarás o Jordão Para entrares e possuir Nações maiores e mais fortes do que tu Cidades grandes e muradas Até aos céus Um povo grande e alto Filhos de gigantes Que tu conheces E de que já ouviste Quem pararia diante dos filhos dos gigantes Sabe, pois hoje Que o Senhor, teu Deus Que passa diante de ti É um fogo que consome E os destruirá E os derrubará De diante de ti E tu os lançarás fora E cedo os desfarás Como o Senhor te tem dito Quando, pois, o Senhor, teu Deus Os lançar fora de diante de ti Não fales no teu coração Dizendo Por causa da minha força É que o Senhor me trouxe a esta terra Para a possuir Porque pela impiedade destas nações É que o Senhor as lança Fora de diante de ti Não é por causa da tua justiça Nem pela retidão do teu coração Que entras a possuir a sua terra Mas pela impiedade destas nações O Senhor, teu Deus As lança fora de diante de ti E para confirmar a palavra Que o Senhor, teu Deus Jurou a teus pais Abraão, Isaac e Jacó Sabe, pois, que não é por causa Da tua justiça Que o Senhor, teu Deus Te dá esta boa terra Para possuí-la Pois tu és povo obstinado Lembra-te E não te esqueças De que muito provocaste a ira O Senhor, teu Deus No deserto Desde o dia Em que saíste do Egito Até que chegastes A esse lugar Rebeldes Fortes Contra o Senhor Pois em Horebe Tanto provocastes A ira O Senhor Que o Senhor Se acendeu Contra a voz Para vos destruir Subindo eu Ao monte A receber As tábuas De pedra As tábuas Do conserto Que o Senhor Fizera convosco Então Fiquei no monte Quarenta dias E quarenta noites Pão não comi E água Não bebi E o Senhor Me deu As duas Tábuas De pedra Escritas Com o dedo De Deus E nelas Tinha escrito Conforme todas Aquelas palavras Que o Senhor Tinha falado Convosco No monte Do meio Do fogo No dia Da congregação Sucedeu Pois Que ao fim Dos quarenta Dias E quarenta Noites O Senhor Me deu As duas Tábuas De pedra As tábuas Do conserto E o Senhor Me disse Levanta-te Desce Depressa Daqui Porque o teu Povo Que tiraste Do Egito Já se tem Corrompido Cedo Se desviou Do caminho Que eu lhe tinha Ordenado Imagem De fundição Para si Fez Falou-me Mais o Senhor Dizendo Atentei Para este Povo E eis Que ele É povo Obstinado Deixa-me Que os destrua E apague O seu nome De debaixo Dos céus E te faça A ti Nação Mais poderosa E mais Numerosa Do que esta Então Virei-me E desci Do monte E o monte Ardia Em fogo E as duas Tábuas Do conserto Estavam Em ambas As minhas mãos E olhei E eis Que havíeis Pecado Contra o Senhor Vosso Deus Vós Tinhais Feito Um bezerro De fundição Cedo Vos desviastes Do caminho Que o Senhor Vos ordenara Então Peguei Das duas Tábuas E as Arrojei De ambas As minhas mãos E as quebrei Aos vossos olhos E me lancei Perante o Senhor Como dantes Quarenta dias E quarenta noites Não comi pão E não bebi água Por causa De todo Vosso pecado Que havies Pecado Fazendo mal Aos olhos Do Senhor Para o provocar A ira Porque temi Por causa Da ira E do furor Com que o Senhor Tanto estava Irado Contra vós Para vos Destruir Porém Ainda por esta Vez O Senhor Me ouviu Também O Senhor Se irou Muito Contra Arão Para o destruir Mas Também Orei Por Arão Ao mesmo tempo Porém Eu tomei O vosso pecado O bezerro Que tinhas feito E o queimei A fogo E o pisei Moendo Bem Até que Se desfez Em pó E o seu pó Lancei No ribeiro Que descia Do monte Também Em taberá E em maçá E em que brote A Tavá Provocastes Muito A ira Do Senhor Quando Também O Senhor Vos enviou Desde Cádiz Barneia Dizendo Subi E possuí A terra Que vos tenho Dado Rebeldes Fortes Ao mandado Do Senhor Vosso Deus E não O crestes E não Obedeces A sua voz Rebeldes Fortes Contra o Senhor Desde o dia Em que vos conheci E prostrei-me Perante o Senhor Aqueles Quarenta dias E quarenta noites Em que estava Prostrado Porquanto O Senhor Dissera Que vos queria Destruir E eu Orei ao Senhor Dizendo Senhor Deus Não destruas O teu povo E a tua herança Que resgatastes Com a tua Grandeza Que tiraste Do Egito Com mão forte Lembra-te Lembra-te Dos teus Servos Abraão Isaac E Jacó Não atentes Para a dureza Deste povo Nem para a sua impiedade Nem para o seu pecado Para que o povo Da terra Donde nos tiraste Não diga Porquanto O Senhor Os não pôde Introduzir Na terra De que lhes tinha Falado E porque os aborrecia Os tirou Para os matar No deserto Todavia São eles O teu povo E a tua herança Que tu tiraste Com a tua Grande força E com o teu braço Estendido Amém Você terminou De ouvir A leitura Do dia 20 de fevereiro Deuteronômio Você ouviu os capítulos 7, 8 e 9 Nesta leitura Moisés está relembrando O povo Todo o pecado Que o povo Cometeu Nesta caminhada No deserto Todas as murmurações Moisés está lembrando O povo Que ele ficou No monte Oreb 40 dias E 40 noites Quando desceu O povo tinha construído Bezerro de ouro Moisés Quebrou aquelas tábuas Depois ele subiu De novo No monte Mais 40 dias E mais 40 noites E Deus deu de novo Os mandamentos Para Moisés E ele está relembrando Aqui A desobediência Do povo Está recomendando Que quando eles Entrarem Na terra prometida Que eles não Façam para eles Imagens de escultura Que eles não Adorem deuses Que eles não Façam o mesmo Que aquelas nações Faziam Então Todas essas Recomendações Moisés Estava fazendo Ao povo Porque Deus já havia Dito para Moisés Que ele não Entraria Na terra prometida Na terra prometida Porque ele feriu A rocha A segunda vez Quando ele tinha que Falar a rocha E ele feriu Porque o povo Estava Murmurando E provocaram A ira Em Moisés Por essa causa Por essa causa Nem Arão Nem Moisés Entraram Na Canaã Terrestre Que Deus Tenha misericórdia De nós Nós não Venhamos Cometer Erros Desobediência A Deus Por pessoas Que nos provocam Que Tentam Impedir A nossa Vitória A nossa Benção Nós não Podemos Perder A nossa Coroa Da salvação Temos que Perseverar E vigiar Eu peço A você Que está Ouvindo Essa leitura Eu sempre Digo A hora Que eu estou Gravando São 4 horas E 39 minutos Da madrugada Dia 28 De julho De 2020 Peço Desculpas Por algumas Falhas Alguns Erros Mas Você pode Conferir Na bíblia Eu faço Esta leitura Pela bíblia A edição Corrigida Então Eu agradeço Por você Está Você está Ouvindo A palavra De Deus Por estar Me ouvindo Eu espero Você na próxima Gravação Que você Continue Persevere Em ouvir A leitura Da bíblia Na ordem Sequencial Por Neuza Baldini Muito obrigada Por me ouvir Deus te abençoe Por me ouvir A leitura Obrigado.